Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Como vocês estão, tranquilidade? Hoje vamos falar de bugzitos, como se eu não amasse falar de bugs nesse canal. Vamos falar de alguns bugs interessantes aqui, que deixavam jogos extremamente mais fáceis. Para não dizer que até de certa forma poderia até perder a graça do jogo. É sério, você tem aquele bug em um jogo tão grotesco que você fica tão overpower, cara, que você meio que perde a graça. Por isso que eu não gosto de bugs muito exagerados. Mas um bug ou outro todo mundo já fez na vida e não tem problema se é um jogo que é single play, offline, whatever. Você pode fazer esses bugs aí, muita gente já fez. Eu vou falar de alguns bugs aqui que eu conheço, que eu já vi ou tenho ouvido falar, que de certa forma deixa o jogo extremamente mais fácil e ajuda muito. Quebra o jogo, praticamente, de uma forma muito simples. Então vamos falar desses bugzinhos aqui. Antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixa o like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, me ajuda, tô chegando a quase 10k seguidores lá. Ajuda a nós lá e vambora falar dos bugs e dos marotos dos videojuegos. Bem, se a gente for falar de bugs, a gente não pode deixar de falar do nosso querido, amado, incrível Skyrim. Mano, Skyrim tinha bug pra qualquer tipo de coisa. Seja duplicar itens, dinheiro infinito, o buy sneaking de uma forma super rápida, simplesmente abusando aí de agente artificial do jogo. Tinha uma série de coisas que dá pra você fazer, ganhar dinheiro. Sim, Skyrim é a porta dos bugs, é uma maravilha. Você conseguia ter acesso a item que o vendedor vendia e pegar, porque simplesmente a Bethesda, o inventário dos vendedores, era um baú que ficava escondido embaixo da terra. Só que tinha uns baús que ficavam mal escondidos, que se você conseguisse pegar no ponto certinho, você conseguia acessar alguns baús de NPC. Era nesse nível. Tanto que a Bethesda, com o Fallout, no caso, ela cria NPCs com cabeça de trem. Sério. E não podia faltar menos. Mas tem um bug que, pra mim, até estraga a experiência do Skyrim, porque você fica incrivelmente overpower. Que é um bug de você fazer uma poção e você ir fazendo alquimia, consequentemente criando mais poções que vão melhorando a criação de poções. Então vai fazendo um efeito dominó, que chega a bugar os números do jogo. Que a poção que você vai criando, ela fica 1 milhão por cento mais forte. Por causa desse bug aí que você consegue fazer. E com isso você consegue criar uma poção ali, pra você poder fazer um smithing, né? Que é criar itens no jogo. E aí você cria itens que bugam o número da defesa e do ataque de tão forte que fica. Porque a poção de smithing, ela tá, sei lá, 600 mil por cento mais forte. Então você vai criar itens com 600 mil por cento a mais de defesa do que ele deveria vir. E aí você fica simplesmente imortal. Você mata qualquer bichinho com praticamente um tapinha, um dedinho, uma espalmadinha no popô do bichinho. O bichinho falece. Isso aí estraga. Mas se você coloca nas dificuldades mais elevadas do jogo, muito dificilmente você vai morrer, dependendo da forma que você abusou desse bug aqui de Skyrim. E eu lembro que na época eu fiz e depois eu voltei. Porque ele realmente, cara, perde a graça do jogo pra mim. É bom fazer depois que você zerou, você quer brincar. Mas antes não vale a pena, né? Era um bug muito usado nos consoles. Porque no PC é só você digitar comandos ali que acabou, né? Mas nos consoles era muito usado. E era interessante, era engraçado como funcionava isso aqui. Simplesmente multiplicava as poções de forma absurda. Outro jogo aí que teve um bug recentemente aí corrigido, mas que dava uma estragada na experiência e por ser online, era o The Division 2. O The Division 2, ele tinha uma espécie de bug que bugava o DPS da arma. Então a arma, você conseguia mudar o multiplicador dela ali, o DPS que ela tem. Deixar ela absurdamente mais forte que o comum. Então tinha arma que aumentava aí 500 mil de dano, 600 mil. Era um dano muito considerável. E isso você tinha que fazer uma série de procedimentos aí ali. Mas basicamente você enganava o jogo. Você pegava uma daquelas metralhadoras que tinha ali no cenário, né? Do jogo. E você fazia uma série de procedimentos ali. Que o jogo enganava e simplesmente bugava o multiplicador de DPS das armas. E aí você conseguia deixar umas armas ali únicas, extremamente mais fortes do que o comum. Com muito mais dano. E deixando o jogo extremamente mais fácil pra você. Mas, como nem tudo são flores, The Division é um jogo que tem muito foco no multiplayer, né? E é óbvio que a Ubisoft baniu. Baniu geral que fez isso. E quem se aproveitou desse bug pra conseguir itens e coisas melhores ou pra personagem vai ter um rollback. Então, sei lá, se você gastou uma semana ou pano do seu personagem usando esse bug. Vai voltar o seu personagem de uma semana atrás, antes de você ter usado esse bug. Então, você vai perder muita parte do seu progresso em que ele abusou disso. Então, é aquilo, né? Bug offline, show de bola. Agora, bug online, não é bom, né? É bem feito, é bom pra aprender. A vida é assim, né? Mas que deixava o jogo muito mais fácil. Quebrava o jogo de uma forma, isso aqui. É, meu amigo. Isso aí, isso aí fazia. Dark Souls é outro que vira e mexe apareciam os bugs, embora eles eram corrigidos até de certa forma rápido. E um dos bugs que vinha ali muito eram bugs de duplicar algumas coisas de alguma forma, principalmente almas. E no Dark Souls 3, que é o que mais fresquinho está na minha memória, era bem interessante de fazer isso. Porque, basicamente, almas no Dark Souls são o que você usa pra comprar itens e upar o seu personagem. E chefes, quando você derrota um chefe, eles dropam as suas almas. E essas almas você pode usar ou pra fazer magia, fazer armas, ou simplesmente consumir essas almas, que vai te dar várias almas do seu upar o personagem. E tinha um bug em questão que você simplesmente usava a alma de um chefe, só que ao usar você caía de uma plataforma mais alta. E aí você conseguia dropar essa alma no chão. E, ao fazer um bugzinho com a magia e beber um Estus Flash, a alma era consumida. Então, sei lá, se a alma do chefe era 20 mil de almas que ele te dava, você ganhava essas 20 mil almas ao beber o Estus Flash. Mas ela caía no chão, então você duplicava e consumia essa alma aí. E aí, mano, o céu é o limite. Você podia upar o seu personagem até tudo 9 e 9, velho. Até nível 99, feliz da vida. Claro, o jogo ia ficar mais fácil e ia... Você ainda ia morrer. O pior é isso, que mesmo você tá no 9 e 9, você morre pra chefe. Você acaba morrendo, não adianta. Mas deixava muito mais fácil o Dark Souls. E também, pra mim, era um daqueles bug que deixava o jogo muito fácil e até perdia a graça. Valia a pena, mas pra você fazer, testar build, por exemplo. Era legal pra isso. Mas pra jogar, eu nunca gostei, não. Outro bug aqui está no Final Fantasy XII. E eu lembrei desse bug porque eu recentemente estou jogando Final Fantasy XII. E como esse jogo é muito pomposo, velho. Muito bom. E eu lembrei que tinha isso aqui. E dá pra você fazer uma espécie de bug, assim. Mas que dá pra você upar muito rápido com o personagem, né. Que é basicamente você usando na versão de remaster do jogo. Tem o modo Trials, que você vai mais ou menos andando por Dungeons. E nesse modo Trials, você consegue um item logo ali no início. Que você pode ficar repetido e pegando aquele item. Aquele item vale 6 mil kills, né. Então, é um item com valor alto no início. E você consegue farmar quantos você quiser. E ficar bem riquinho. Bem rico mesmo. Logo no início do jogo. Já te facilita. E aí, em compensação, tem um outro bug. Que você pode upar o personagem muito rápido. Que é simplesmente atrair uma aparição. Um monstro, que ele só aparece quando você está com o HP bem na merda mesmo. Lá embaixo. Mas se você conseguir usar um item como o Phoenix Dawn. Simplesmente esse item dá hit kill no monstro. Então, você fica matando ele com esse item. Usa o item e volta no cenário. E o monstro, ele não para de spawnar. Você vai fazendo isso e você consegue upar muito rápido. Inclusive, é um dos jeitos mais fáceis de ficar forte no Final Fantasy. Com os seus personagens upadinhos. E aí, os personagens que foram entrando na par. E já vão estar upadíssimos também. Por causa do seu level. E você consegue jogar o jogo bem tranquilamente no início ali. Porque tem gente que pena ainda com esse jogo no começo. Que é delicioso de se ver. Muito bom também. E temos aqui o recém-lançado Animal Crossing Horizon. E esse bug, ele é bem tímido, talvez. Mas que ele quebra meio que a proposta do jogo. Mas que irrita também. Então, sei lá, velho. Porque tipo, Animal Crossing. É um jogo que ele, no início, ele não te deixa ficar viciado. Você quer ficar viciado no jogo. E ele não deixa. Tipo, Animal Crossing tem uma pegada com como o Stardew Valley. Não sei se vocês já jogaram. Mas que é basicamente você tem uma cidade. Ali você pode gerenciar as coisas. Tem plantações. Mas, Animal Crossing é mais ou menos isso. Só que ele é mais um gerenciador de vila ali. Mas, você gerencia a cidade inteira, praticamente. Foi no Stardew Valley que você gerencia mais a sua fazenda. E se relaciona com outras pessoas. Só que, diferente do Stardew Valley. Que você, o jogo tem o seu próprio horário. Sei lá. Tipo, você tá jogando uma hora. Já se passou dois dias no Stardew Valley. No Animal Crossing, não. No Animal Crossing, o tempo se passa de acordo com o mundo real. Então, se você logou no jogo. E são sete horas da noite. No jogo vai estar de noite. O que, de certa parte, é legal. Mas, o problema é que, no início, principalmente. Tem construções que ele só fica pronta no dia seguinte. E aí, você fez tudo que tinha pra fazer. Você quer jogar mais o jogo. Mas, você tem que esperar no dia seguinte. Me deixa ser viciado. Eu quero ser viciado. Eu quero jogar o jogo 24 horas. Mas, eu não posso, aparentemente. Por quê? Simplesmente porque o jogo tem o horário. Igual das pessoas. Tudo bem. Que depois, mais pra frente. A gente vai ficando com tanta coisinha pra você fazer. Que se você joga mais casualmente. Leia-se cinco horas. Talvez você não consiga fazer tudo. Aí, do jogo, né? Mas, quem joga hardcoremente. Acaba ficando sem o que fazer. E aí, o que a galera faz? Simples. Como o jogo sete horas da noite na vida real. É sete horas da noite no jogo. Basta você avançar a data no seu videogame. E acabou. Sério. Funciona. Você pega lá. Você vai lá no seu Switch. Muda a data pro dia seguinte do jogo. E no dia seguinte está lá. As construções estão feitas. Se você quiser deixar de dia. Você coloca um horário de dia. Não é muito simples de se fazer. É meio chato. E ficar mudando isso, né? Mas, é uma chance. Você pode fazer isso. E ele é meio que um bugzinho. E que facilita pra você não ficar esperando o dia inteiro, né? Tem muita discussão em torno disso. Tem gente que fala. Ai, isso estraga o jogo. Não tem que fazer o jogo projetado pra isso. Outros não estão nem aí, mano. Joga do jeito que você quiser. E no início, principalmente. É bem tentador fazer isso. E é engraçado que você pode fazer isso. E voltar depois da data. Que não buga o jogo nem nada. As coisas vão continuar lá. Então, só vai, velho. É um bug bem feliz. E galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês não gostaram. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo no popô. Abraços. E fui.